As mães, nada melhor do que receber um presente tão especial. Nós convidamos o sargento Sinduei Ribeiro Ramos. Ele participou de uma ocorrência emocionante, não é isso, sargento? Bom dia! Que ocorrência é essa? Conta pra gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mariana. Realmente foi uma ocorrência importante devido ao dia, né? Ao dia das mães. A nossa equipe havia assumido o serviço ali no batalhão em Aparecida de Goiânia, 7º Batalhão, tinha feito conferência de material e estávamos no pátio do batalhão quando um carro adentrou ali, rapidamente, no 7º Batalhão. Era o tenente da polícia militar, estava levando a sua esposa pra maternidade que tinha sentido contrações pra ganhar a criança. E durante o deslocamento, ele percebeu que ela começou a entrar em trabalho de par. Como ele ainda estava longe da maternidade, lembrou ali do quartel e adentrou rapidamente ali a nossa unidade. E a esposa dele já tinha iniciado o trabalho de parto e nós tivemos ali a gratificação de auxiliar ela, acompanhar durante todo o trabalho do parto ali. Cortamos o cordão umbilical da criança, da filha deles lá, limpamos vias aéreas e colocamos ali na nossa viatura e transportamos, monitorando e transportamos ali pra maternidade. Ela nasceu então, sargento, dentro do quartel ou dentro da viatura? Ela nasceu dentro ali do quartel, no carro deles ainda, né? Ela chegou, já tinha iniciado o trabalho de parto e acabou de concluir ali dentro do quartel ali, mas dentro do veículo. Sargento, eu fico pensando assim, gente, o trabalho dos bombeiros é sensacional, né? Porque eles atendem todo tipo de emergência, de ocorrência, até parto, né? Enfim, o treinamento de vocês, no caso de um atendimento como esse, seria algo semelhante a primeiros socorros, por exemplo? Tem algum momento ali, uma pergunta bem pessoal mesmo, tem algum momento que vocês falam, gente, o que a gente vai fazer agora? Porque parece que vocês são tão preparados pra fazer todo tipo de coisa, assim. Traz pra gente um pouco dessa sensação de vocês também, porque a gente fica curioso com isso. Isso, na verdade o Corpo de Bombeiros faz uma série de funções, né? Mas quando a gente ingressa na corporação, a gente passa por um curso de formação. Durante esse curso de formação, a gente tem algum... Na teoria, a gente aprende sobre esses procedimentos, né? Ali na disciplina de primeiros socorros. E depois de já formado nesses cursos iniciais, a gente faz outras especializações internas. Curso de resgate, alguns seminários. Mas nada é comparado à prática, né? Na verdade é o dia a dia, a prática que vai dando aí forma e... Pra uma boa formação do militar. Porque desde o início ele vai... Quando ele vai tirando serviço na viatura, começa ali com os mais experientes e vai ganhando prática. Tem filhos, sargento? Tem, tem dois filhos. Qual a idade? Uma tem sete e o mais velho tem onze anos. É, que delícia. E eu tô vendo no seu olhar a satisfação, a gratidão por ter participado desse momento tão especial, junto, claro, com os outros colegas lá do Corpo de Bombeiros. Parabéns, viu? Parabéns aí por mais um trabalho. Eu costumo falar aqui que os bombeiros são os nossos verdadeiros heróis, os nossos super-heróis aí que estão o tempo todo dispostos a salvar vidas. Muitas vezes colocam a vida deles em risco pra salvar as nossas. Muito obrigado mais uma vez, agradecendo pela sua participação e agradecendo pela atitude, por mais essa atitude brilhante do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é que agradece estar participando aqui no programa com os senhores aí. E nós nos sentimos gratificados, sentimos também felizes por ter atendido aí a socorrência de um dos nossos irmãos de farda também, da polícia militar, o tenente. Eu até quero fazer uma brincadeira aqui com ele, usando aí o solo, né? Como a menina dele nasceu em solo ali do batalhão bombeiro militar, embora ele querendo que ela seja um policial militar, ela vai acabar sendo uma bombeira aí no futuro. Já nasceu lá dentro do quartel, um abraço. Já nasceu dentro do quartel. Valeu, sargento, um abraço. Obrigado mais uma vez aí.